Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, galera, bem-vindo ao canal Caos Extreme. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 melhores celulares para se comprar em 2022, depois da vinheta. O primeiro celular é o Redmi Note 9 Pro, que ele vem com Android 10, de início ele vem com Android 10, a MIUI 11, mas a Xiaomi falou que ele vai chegar a atualização por 12, ou já chegou, que esse celular é de 2020, mas ele ainda vale a pena, agora ele é em 2022, ele tem duas versões, é de 128 e é de 64GB, ambos com 6GB de memória RAM. Ele tem memória expansível até 512, tela de 6.67 polegadas, tela LCD IPS, ele possui proteção Gorilla Glass 5, ele possui 4 câmeras, a principal 64, uma de 8MB, uma de 5MB e uma de 2MB, fora flash, 4 câmeras, 4 câmeras, ele é bem bonito, ele está praticamente aqui uma tela infinita, e o que mais ele possui? Ele filma em 4K na câmera traseira e Full HD na frontal. Ele é um ótimo aparelho, você acha ele em torno de, a versão de 64, até 1.900, 2.000 reais, você acha um desses. Aqui praticamente em algumas lojas aqui no Brasil, agora o importante é você comprar um pouco mais barato de mais ou menos uns seus 900 e pouco reais, mas fora quando vem a taxa você vai pagar 1.000 e pouco de qualquer jeito, quase 2.000 de qualquer jeito às vezes. O outro aparelho que eu recomendo é o Redmi Note 10 Pro também, que é praticamente o sucessor do Redmi Note 9, ele possui também o Android dele, é o Android 11 da MIUI 12, ele é de 2021, ele possui a mesma, ele tem duas ações também, 128 e 64GB com as mesmas configurações do anterior, em questão de armazenamento e tudo, mas tem uma diferença, o Redmi Note 9, por exemplo, que é esse daí, o processador dele é um Snapdragon 720, praticamente as mesmas configurações, o Redmi Note 9, o Redmi Note 9, o Redmi Note 9, ele é 732G, que é o processador dele, o Snapdragon 732G, e possui as mesmas características, até a GPU e a Drenon também, 618, mudou um pouquinho, no caso, e as câmeras, ele é o mesmo tamanho de tela, continuou, a proteção continua a mesma, a tela agora é tipo AMOLED, com 120 Hz, a câmera principal ficou de 108 megapixels, a outra de 8, 5 e continuou as outras 3 do mesmo tamanho. também filmam em 4K e em Full HD, a 4K traseira e a frontal Full HD, em 30 fps, continua praticamente a mesma escolha, e você compra ele aqui no Brasil, nas americanas, de 2080, na Amazon, versão, a versão de 128GB, está de 1549, e na faixa baratinha. Temos um dos que eu gostei muito, que foi o Poco X4, gostei muito desse, porque ele tem um aspecto diferente, eu chamaria de exótico, porque ele praticamente, ele tem, já tem o 5G, ele possui o Android 12, a MIUI 13, que é o sistema operacional, a tela é praticamente, 6.67 polegada, a mesma polegada dos outros, a GPU dele é a Adreno 619, 128GB e 64GB, praticamente as mesmas configurações, só o slot de cartão de memória, que agora aceita até 1TB, e o processador dele é o Snapdragon 695, só mudou isso, a proteção colinatina Gorilla Glass, a tela AMOLED ainda em 128Hz, ele possui só 3 câmeras, a traseira sendo uma de 108MP, uma de 8 e uma de 2, 3, ele filma em Full HD na traseira, a traseira, a 30fps e a frontal também, Full HD 30fps, ele custa em média de R$ 1.900, vale a pena, ainda em 2022, muito bonito, e depois disso temos o Moto G100, Moto G100, eu gostei muito dele, porque ele ainda vem um ad-hoc, se você comprar o kit com ad-hoc, dá para você botar ele, transformar praticamente sua TV em um computador usando ele, gostei muito, ele possui o Android 11, o processador dele é o Snapdragon 870, a GPU dele é a Adreno 650, ele possui 12GB de memória RAM, 256GB de cartão de memória, e memória expansível até 1TB, ele possui a tela de 6.7 polegadas, tela IPS LCD, a frequência de 90Hz, ele possui 3 câmeras, uma de 64MP, uma de 16 e uma de 2, ele filma em 4K a 30fps e Full HD em 30fps na frontal, ele possui duas câmeras frontais, só para você ter ideia, e custa, aqui na Casas Bahias, por exemplo, se você for comprar ele custa R$ 3.540, um pouquinho caro, mas vale a pena, ou se você quiser você compra diretamente do site da Motorola, que às vezes tem uma promoçãozinha boa, e também temos o Moto Edge 30 Pro, que vem com o Android 12 MIX, que é o sistema operacional dele, ele possui o processador Snapdragon 8G1, o mais novo Snapdragon 730, ele possui 12GB de memória RAM, 256GB de memória interna e não tem expansão para cartão, não tem expansão, ele tem a tela de 6.7 polegadas, ele possui 3 câmeras, ou 3 câmeras traseiras, 2 de 50MP e uma de 2, ele filma em 8K e na câmera traseira e na câmera frontal 4K, um desses custa, ele custa em média, rapaz, a última vez que eu escolhi o preço ele estava na média de uns R$ 5.000, R$ 4.000, R$ 5.000 e pouco, a última vez, e tem o último que é o Galaxy S22 Ultra 5G, que esse aqui é o Android 12, ele é o sistema operacional, o Samsung One UI 4.1, o processador dele é o Snapdragon 8, é o mesmo do anterior, aí agora, o Snapdragon, a mesma GPU e o mesmo tanto de memória RAM de 512 também, ele é 12GB de memória RAM e 512 de memória interna, ele não é expansiva também, ele só funciona um pouco maior, que é 6.8 polegadas, possui 4 câmeras, uma de 108, uma de 12 e duas de 10, ele filma em 8K na câmera traseira e 4K na câmera frontal, ele custa em média R$ 7.500, 512, ele ainda vem com essa S Pen, são celulares bons, né? Apesar desse daqui e esse não vem com expansão de cartão, vale a pena, porque são de duas marcas boas e você pode botar os arquivos aqui de foto e vídeo, porque tem memória grande, você deixa um backup no seu computador, caso haja algum problema você recoloca de novo, no caso porque ele não tem expansão, mas o resto tem expansão, só esses dois que não tem, mas vale a pena, geralmente eu não recomendo muito celular sem expansão de cartão, mas são os dois únicos que valem a pena, que são esse motor Edge e o Samsung S22 Ultra, só os dois que eu recomendo, mesmo não tendo uma expansão de cartão, mas são ótimos celulares para se comprar agora em 2022. a parte 2, quem tiver dica de mais algum outro aí que vai fazer a parte 2, só é deixar aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e se quiserem a parte 2, é só falar aí e deixar o like aí, pronto, se tiver no máximo uns 100 likes aí, quem sabe eu faça a parte 2, ou faça um de 5 melhores, os melhores de cada marca, é só dizer aí nos comentários o que vocês querem, valeu, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.